Música Olá amigos, nesse tutorial estaremos falando sobre tamponamento de armário Temos como exemplo nesta imagem um gabinete de armário de cozinha sob pia Foi utilizado no MDF branco diamante naval e o laca vermelho bordô O fundo é cortado e parafusado na medida exata da profundidade Ele é parafusado de cima para baixo e na parte superior a uma régua de apenas 8 cm Que é parafusado de cima para baixo Para dar sustentação ao armário eu parafuso sempre de fora para dentro Evitando o uso das tradicionais cantoneirinhas na parte interna Dessa forma não aparecerão parafusos na parte interna nem na parte externa Agora podemos observar nesta imagem o móvel sem as portas e sem as gavetas Também ele já está com as partes externas do tamponamento Veja como ficou o acabamento O tamponamento foi cortado 2 cm a mais na largura e 6 cm na altura Sendo que é 3 cm para cima e 3 cm para baixo Por isso totalizando 6 cm E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto